Será que o seu olhar sobre a vida é colonizado? Bem, se você não entendeu nada do que eu falei ou se já sacou do que vamos falar, não importa. Hoje é dia de se inspirar e aprender muito. Então vem com a gente. Está no ar o Educação! Minha convidada de hoje é a professora de História da América, doutora Alessandra Seislaque. Muito bem-vinda, doutora! Olá! Obrigada, obrigada pelo convite, Dani. É um prazer estar aqui. E vamos falar de um tema que eu sou apaixonada, que é a história. E a minha primeira pergunta, porque a gente vai viajar lá pela sua vida, vamos viajar pelas suas pesquisas, mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Quando eu estudei, lá atrás, a gente chamava os povos, por exemplo, não só os nossos índios, de indígenas, mas também o povo maia, asteca, maia, asteca e inca, de indígenas. Como é que é isso? E aí, ao longo do caminho da minha história, eu já viajei, visitei ali algumas pirâmides no México, enfim. E surgiu essa dúvida, porque assim, eu fiquei imaginando, bom, eu acho que indígena eram as tribos, os povos que habitavam o Brasil, mas os demais, não, os demais devem ser chamados não de indígenas, mas sim de incas, maias ou astecas, pelas Américas aqui, a gente falando, né? E como é que é isso? É certo o que eu penso agora, ou é certo como eu aprendi que todos devem ser chamados de indígenas, independentemente de terem nome? Porque aqui a gente também tem nome, né? A tribo Tupi-Guarani, tem várias tribos. Como é que fica isso, professora? Então, Dani, eu acho que essa questão que você levantou é uma questão essencial para ser debatida hoje em dia, porque, na realidade, essas palavras estão aí no vocabulário comum, e elas são pronunciadas por todos. Então, eu acho que é importante esclarecer, no primeiro momento, que esse nome índio, ele é, na realidade, fruto de um erro histórico. Por que um erro histórico? Porque o Cristóvão Colombo, quando ele chega nas Américas, em 1492, ele acredita que ele havia chegado nas Índias, porque o grande projeto dele era dar a volta no globo e chegar às Índias, navegando por um caminho distinto dos portugueses. Então, quando ele chega nas Américas, e ele havia feito um cálculo, eu sempre conto isso para os meus alunos, ele havia feito um cálculo matemático completamente equivocado, então, ele navega e, quando ele chega nas Américas, ele acha que chegou nas Índias. E, por isso, ele denomina esses habitantes de Índios. Então, Índios, na realidade, é o nome que o Colombo dá para essa população que habita, em um primeiro momento, ele se encontra com as populações do que hoje é a América Central, mas isso vai se difundindo e chega a ser uma denominação que atinge todos esses habitantes originários do continente americano. Hoje em dia, há muitos debates historiográficos, enfim, antropológicos sobre essa temática, e debates que envolvem as próprias populações indígenas do continente, que, Dani, não gostam e acham ofensivo serem chamadas de Índios, porque Índio remeteria a esse erro histórico, e Índio, na realidade, é uma categoria que foi dada pelo colonizador para denominar esses povos originários que habitam o continente. Sim, mas você está falando dos nossos próprios indígenas também não gostarem? Sim, exatamente. Porque isso não é do meu conhecimento. Ah, é? Exatamente. Tem um vídeo muito famoso do Daniel Munduruku, um escritor indígena, um literato, que ele fala o quanto para eles é recebido de uma maneira negativa serem chamados, serem denominados de indígenas por ser uma categoria que foi atribuída pelo colonizador aos povos que vão ser colonizados. Então, se você me perguntar qual é a maneira mais correta, enfim, como que a gente pode se referir a esses grupos. Enfim, indígenas seria uma maneira mais aceitável. Povos originários que hoje em dia também começam a entrar em um debate, porque originário parece que eles ficaram na origem, né? E que eles não existem mais hoje em dia. Ou você mesma deu uma dica aí, quando você falou dos tupi-guarani, etc. Elomames. Isso, exatamente. Que seriam as suas categorias étnicas, né? Denominá-los a partir dos seus grupos étnicos, que você falou como sobrenomes, como nomes. Essa seria uma maneira mais aceitável de se referir a esses grupos, porque faz referência não a uma categoria do colonizador, mas as suas próprias denominações, né? Que denotam diferenças culturais, linguísticas, etc. Mas num discurso em que você precisa generalizar, por exemplo, os indígenas no Brasil estão sendo assim, né? Quando se faz uma matéria, por exemplo, o mais correto seria falar indígena? Isso, indígena ou povos originários, mas é isso, né, Dani? Qual o melhor? Ah, difícil. Qual você diria que seria o mais adequado? Essa que é a beleza da história, porque na história nunca tem um consenso, então... Eu acho que em nada nunca tem, professora. Exatamente. Então, assim, há pessoas que falam povos originários, há pessoas que falam indígenas. Há ressalvas a essas denominações, mas seriam denominações mais apropriadas do que índio, né? E a diferença, por exemplo, eu sei que não é matéria da sua pesquisa, mas aí já me surge uma outra dúvida. Quando a gente fala em Austrália, a gente fala muito em aborígenes. Qual seria aí? Como é que faz essa diferença? É, assim, eu realmente, eu não vejo muito... Porque a gente sabe, pelo dicionário, que é a população originária, né, daquele local. Por definição, é isso. Mas aqui a gente não chama os nossos indígenas, vamos dizer assim, os nossos povos originários de aborígenes. Sim, sim, verdade. É, assim, na história, você até vai encontrar em textos essa denominação aos aborígenes e etc. Mas talvez, Dani, eu não me deparo muito com essa denominação, porque talvez essa denominação esteja mais relegada a um campo da história, que seria esse campo do povoamento das Américas, a um passado mais remoto, assim, né? Mas há pessoas que escrevem mesmo, que se referem a esses grupos também como aborígenes. Não é só... Aqui nas Américas? É, aqui nas Américas você até vai encontrar, mas você falou muito bem. Aparece também bem relacionado à questão do aborígenes australianos, né? Muito, muito, muito. Aparece mais. O que mais vai aparecer aqui para se referir, né? A questão da história das Américas, eu acho que seriam indígenas e povos originários ou as suas denominações étnicas, né? Que mudam bastante ao longo da história, mas que acabam trazendo esse protagonismo desses povos, né? Porque são nomes que foram dados por eles mesmos a eles. É, eu percebo... Por que, professora? Aí é uma questão assim, não sei se é uma percepção só minha. Nas viagens que eu fiz, enfim... Esses povos, os maias, incas e aztecas, quando você viaja, existe... Como é que eu posso dizer? As pessoas, os locais, só se referem a eles dessa forma, pelas denominações dos povos. Aqui, eu acredito que seja mais forte, né? É uma percepção minha, o uso da palavra indígena, do que tupi-guarani e anomames. Só se usa, assim, eu acho que o nome ali daquele povoamento, quando você está falando de algo muito específico. Mas, no geral, é sempre indígena, indígena. Tem como a gente explicar isso? Por que é mais forte a questão do nome do povo no resto das Américas e aqui no Brasil é mais indígenas? E, Dani, eu estou vendo que você é uma entusiasta de história. Você podia frequentar os meus cursos lá na UERJ? Porque... Eu amo história, eu amo história. A gente debateu muito isso. Eu sou encarregada lá, assim, das disciplinas obrigatórias de América 1 e América 2. América 1 é uma disciplina que lida bastante com essa questão do que nós chamamos desses grupos indígenas pré-hispânicos. E eu debato muito com os alunos isso, né? Você me perguntou dos Incas, Maias e Astecas. Eu acho que toda pessoa que tem um primeiro contato com a questão da história indígena no continente americano, acaba se chocando, se debatendo com a história desses grupos, né? Incas, Maias e Astecas. E eles... E eu acho que, para um senso comum, acaba se criando uma ideia de que esses grupos foram mais desenvolvidos, mais importantes, enfim, mais grandiosos do que todos os outros grupos indígenas que habitaram o continente americano. E eu debato isso muito com os alunos, né? Por quê? Quem eram esses grupos? De onde eles vieram? Por que eles ficaram tão conhecidos? Por que eles ganharam tanta fama e tanto interesse e tanta atenção? Eu acho que, aí entrando um pouco na sua pergunta, eu acho que isso tem muito a ver com o imaginário que a gente tem de grandiosidade e de civilização que remonta ao modelo ocidental do que seria essa grandiosidade, essa magnitude dessa civilização. Então, você mesma mencionou, né? Quando a gente vai no México, a gente vê aquelas pirâmides que remontam aos Astecas, aos Maias. A gente vai para Machu Picchu, vê a cidade perdida dos Incas e etc. Então, esse modelo de desenvolvimento, ele é muito parecido com o modelo ocidental de sociedades estatais, que são sedentárias. Então, isso acaba fazendo com que esses povos ganhem mais fama no meio dos grupos indígenas. E eu acho que no Brasil, o que acaba acontecendo, além do desconhecimento que nós brasileiros temos em relação às populações indígenas que habitam o nosso território, só estudos recentes têm apontado para grupos, por exemplo, lá na região da Amazônia, que alcançaram um desenvolvimento nesse modelo estatal. Então, eu acho que a história funciona um pouco a partir de modelos, infelizmente, né, Dani? Então, acaba-se criando uma falta de interesse em relação aos grupos indígenas aqui, por muitos não terem esse modelo de desenvolvimento que pode ser comparado ao modelo de desenvolvimento ocidental em termos estatais e etc. Então, isso gera um desinteresse e, ao mesmo tempo, o desinteresse gera falta de investimentos em pesquisa, gera desconhecimento e por aí vai, né? Então, quando a gente vai no México, você tem um grande instituto de arqueologia. No Peru, você também tem investimentos voltados para isso. Eu acho que no Brasil, acaba, sabe, eu acho que é uma bola de neve, né, que vai se formando. Mas isso tem muito a ver com o nosso pensamento colonizado também. Sim. É, eu comecei até o programa falando disso. Mas antes da gente entrar mais nesse assunto, você falou tudo, assim, eu fiquei pensando realmente, porque a gente sabe dos nossos indígenas. Tinha um arco, flecha, moravam em ocas, faziam colares, que a gente aprende na escola, né? Artesanato, viviam da pesca, da caça, isso. Aí, quando você vai estudar os maias, não, tem as pirâmides e lá tem um monte de escritos e blá, 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 e existiu. E tem gente até que fala em alienígenas, que seriam alienígenas, né? Sim. E havia todo um mistério, como é que aquelas civilizações acabaram. Porque, na verdade, eram vários blocos, mas todos chamados de maias. E os sacrifícios. E tem muita história, muita história. E é realmente curioso, assim, porque quando a gente fala dos nossos indígenas, a gente não tem tanta história para contar. Aqueles, ah, o calendário maia, ah, segundo o calendário maia, rolou aí, há pouco tempo, entre aspas, né? Falando, não, porque segundo o calendário maia, no ano de tal, não sei o que, o mundo vai acabar, vai haver uma reviravolta. Mas nunca ninguém falou do calendário do Tupi-Guarani, né? Por exemplo. Então, assim, hoje, eu estou fazendo até aqui, enquanto a gente conversa, enquanto você estava falando, é uma comparação, porque existe lá no norte do nosso país, acho que é norte ou nordeste, mas acho que é norte, os profetas do tempo, alguma coisa assim, que são moradores, né? De algumas regiões dos estados, que sabem quando vai chover, sabem quando vai fazer sol, só em perceber o movimento, por exemplo, das formigas. Enfim, eles conseguem ler o tempo, que não deixa de ser um calendário também, né? Do tempo, e eles conseguem ler, assim, e a gente não tem muito registro disso, a gente não aprende muito isso na escola. Por que essa diferença, assim, aqui no Brasil? Quero aprofundar um pouquinho mais nessa situação, a gente contando essa história para quem está ouvindo a gente. Eu acho que isso tem a ver, Dani, com o que nós estávamos conversando anteriormente, né? Eu acho que isso tem a ver com essa ideia que se cria e que a educação mesma, né? A história, durante muito tempo, girou em torno disso. A ideia de que o desenvolvimento, a importância, a grandiosidade, como eu falei, de um grupo, tem a ver com o alcance de um modelo de vida ocidental. Então, como os grupos indígenas no Brasil, né? Muitos deles eram, viveram de uma forma nômade, ou enfim, ou como hoje em dia esses registros se perderam para a gente, registros como a escrita não era uma escrita no modelo ocidental, né? No modelo ocidental, ou uma escrita no sentido estrito do termo, como a gente vai encontrar entre os maias e etc. Isso acabou retirando o interesse e o nosso olhar desses grupos indígenas. Então, hoje, se você me perguntar, Alessandra, mas nenhum grupo indígena no Brasil, no que hoje é o Brasil, né? A América Portuguesa alcançou um nível populacional denso, assentamentos grandes e etc., que se assemelhavam a cidades, muitos deles, hoje em dia, Dani, há estudos em relação à Amazônia que falam sobre o desenvolvimento de grandes cacicados, enfim, de núcleos urbanos, de assentamentos, assim, extremamente populosos, com agricultura extremamente desenvolvida, enfim, cerâmica e etc., como a gente vê na ilha de Marajós, por exemplo, isso vem sendo estudado, né? Só que eu continuo chamando a atenção para isso. Os olhares estão no que nós consideramos um modelo de grandiosidade ocidental. Então, ah, não tem... Maravilha. Eles não tinham um calendário que possa ser equiparado a um calendário ocidental. Ah, então eles não tinham um calendário. Eles não tinham um modelo de escrita no sentido estrito do termo, que pode ser lido como os ocidentais leem. Ah, então eles não têm escrita. Mas essas são inverdades, né? Porque existem inúmeras formas de escrita, existem inúmeras formas de calendário, existem inúmeras formas de povoamento, de prática de agricultura e etc. Só são distintas. E aí nós temos que estar abertos para reconhecer isso, né? Para reconhecer... Isso tem a ver... Você também falou da... Na colonização, do que foi perdido, do que foi dizimado. Isso tem a ver também com a forma como fomos colonizados. Porque a gente sabe que o Brasil teve uma colonização diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, bom, o que eu aprendi foi colônia de povoamento. E aqui foi de exploração. Então, tem a ver com isso também, da forma como se colonizou o Brasil e como foram colonizados os demais países da América? Então, Dani, eu acho que não. Porque hoje em dia essas categorias, colônia de povoamento, colônia de exploração, elas já estão bem superadas, assim, pela historiografia, né? Essa distinção de que eu aprendi isso na escola também, né? Que nos Estados Unidos, os ingleses, no que hoje é a América do Norte, os ingleses teriam vindo com o objetivo de criar assentamentos, de se estabelecerem. E na América Ibérica, o objetivo teria sido a exploração total e, enfim, né? E a riqueza e a colonização no sentido de retirar tudo que aquela terra tem para dar, né? E a gente não trabalha mais sobre essa ótica, né? De, enfim, a colonização foi a colonização em todo o espaço, né? Foi a vinda de pessoas que não eram daquele território, que ocuparam aquele território e que devastaram igualmente, né? Em alguns espaços, obviamente, com mais choques com os grupos nativos do que outros, mas que devastaram no sentido de causar um grande impacto sobre esses territórios. Então, o que aconteceu no que hoje nós denominamos Estados Unidos ou no que são os países de língua hispânica, o que aconteceu no que hoje é o Brasil, acho que todos foram processos colonizadores com impactos extremamente negativos. Violentos. E violentos, né? Então, hoje em dia, a gente fala de uma colonização, óbvio que há diferenças, né? Enfim, há inúmeras diferenças nos modelos de colonização, mas a colonização, ela foi a colonização violenta, violenta mesmo, né? Mas aí... É o que é mais importante a gente chamar atenção nesse sentido. Sim, é, mas aí, por exemplo, né? Você destruir uma pirâmide imensa daquelas que a gente encontrou no México ou a própria cidade de Machu Picchu, que os espanhóis, os colonizadores, nunca chegaram a conhecer, talvez esses elementos físicos tenham perdurado mais tempo, né? E tenham sido também escavados, enfim, e estudados. Porque tem essa questão, né, Dani, do investimento no estudo desses grupos, né? Enfim, zonas arqueológicas que têm que ser demarcadas, têm que ser estudadas, e têm que ter investimento no projeto de pesquisa, coisa que no Brasil falta bastante, né? Sim, eu vou pedir para você dar uma seguradinha aí, que eu vou chamar o intervalo, mas antes disso, eu vou deixar a pergunta no ar. A gente começou falando, eu comecei falando sobre a colonização das ideias, né? Esse pensamento colonizado. A gente vai falar disso no próximo bloco e eu deixo também uma pergunta no ar. O pensamento do povo brasileiro é mais colonizado? Segura aí, a gente vai para um breve intervalo e volta já já.